Oi, eu sou a Mel e sejam muito bem-vindos ao Mundo de Valentina. Solta a vinheta. Oi, como vocês viram no primeiro vídeo, já sabem um pouquinho mais sobre o Mundo de Valentina. Então hoje eu vim trazer 5 curiosidades ao meu respeito, para a gente ir quebrando o gelo, né? Vamos lá, curiosidade número 1. 1. Poucas pessoas acertam a minha idade. Faz muito pouco tempo o pessoal ainda pedia nas casas noturnas a minha identidade. Eu fico feliz, adoro. Já tem o primeiro desafio aqui. Deixa aí nos comentários, qual idade você acha que eu tenho? Curiosidade número 2. A brincadeira preferida minha e da minha irmã, quando a gente era pequena, era criar teatrinhas com os nossos bichinhos de pelúcia. A gente criava cenário, colocava todas as falas, criava as vestimentas, as roupinhas, mas a minha parte preferida era a dublagem. Eu adorava imitar os bichinhos. Tinha o Easy Golf, que é um cachorrinho super bacana e batuta assim. Eu sou o Jubinho, o melhor amigo do Easy Golf. Eu sou a Floquinho, o morsinho polar. E eu sou a Nelica, a melhor amiga da Floquinho. Ai, gente, eu adoro essa parte. Eu ainda vou ser imitadora de desenhos. Eu acho muito bacana. Curiosidade número 3. O meu cabelo já foi de todas as cores. O meu cabelo natural é castanho, mas eu já tive o cabelo preto, o cabelo vermelho, com mechas e agora loira. E eu me identifiquei. Hoje eu digo pra todo mundo, não deixe de ser loira. E é como eu me sinto em essência, sabe? Como eu consegui me identificar melhor. Mas enfim, é só uma curiosidade. Curiosidade número 4. Eu sou vegetariana há muitos anos. Já comei carne quando eu era pequena. Mas em uma determinada época, eu fui deixando cada vez mais. E comer carne chegou um dia. Eu lembro assim, o dia. Eu não lembro exatamente a data, mas eu lembro o que eu sentia no dia. Tinha um frango assado em casa e eu não consegui comer. E desde então eu me sinto muito melhor em relação à minha digestão, ao meu bem-estar mesmo. Fora o que isso gera pro mundo, né? Acho que se você for estudar um pouquinho, mais a fundo, o fato do consumo da carne gera toda uma indústria que prejudica, inclusive, a atmosfera. Então, assim, são proporções astronômicas. Eu não sou ativista. Não vou impedir que uma pessoa coma carne do meu lado. Mas assim, não consegue entrar na minha cabeça como uma pessoa tem um pet, um bichinho de estimação e ao mesmo tempo come carne. Sabe? É um pouco confuso. Mas enfim, é uma opção minha. E se você quiser, de repente, começar ou tentar experimentar, ser um pouquinho meditariana, faça a segunda sem carne. Ocorre no mundo todo. Na segunda-feira, um dia que eu não vou comer carne. E veja como você sente no final do dia. Depois você faz mais um dia na semana, você não é obrigado a comer carne todo dia. E é uma alimentação muito saudável. Só vai fazer bem pra você. Curiosidade número 5. Eu sou muito fã, mas muito fã mesmo, de uma banda chamada Incubus. É uma banda californiana. Já fizeram alguns shows aqui no Brasil e eu fui em todos eles. É festival em São Paulo, bate-volta de ônibus. Enfim, uma correria. No dia que eles fizeram um show em Curitiba, eu tive a oportunidade de trocar uma ideia com um vocalista e com toda a banda. E foi muito bacana, porque naquele dia eu saí decidida. Falei assim, não, hoje eu vou colocar uma caneta na bolsa porque eu vou conseguir um autógrafo deles e eu vou conversar com eles. E dito e feito. Eu tava tão creita daquilo que eu tive a chance de conversar pessoalmente com eles e pegar o autógrafo, dizer pro Brandon, que é o vocalista da banda, o escritor das letras, o que eles significam pra mim. Qual foi o impacto deles na minha vida. E depois eu participei do Meet & Greet. Eles têm uma fundação chamada Make Yourself Foundation. Leilou essa proximidade com eles. E depois eles recebem todos os fãs. Tem aqui a foto oficial com a banda e a foto que eu tirei como vocalista. E assim, são preciosidades que eu guardo com muito carinho. E é isso pessoal, essas foram algumas curiosidades. E a ideia é já no próximo vídeo trazer uma receita pra vocês tornarem o mundo de vocês também doce, como o mundo de Valentina. Como eu sei que você não vai querer perder nenhuma receita aqui do canal, já se inscreve, ativa o sininho pra você receber o e-mail, a notificação do celular e ficar por dentro de todas as novidades. Beijão, até a próxima! Tchau, tchau!